Protect those you love. Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a volta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no sapo me chama de pai. Na igrejinha me chama de pai. Se eu... E como ficar rico se nós... Ela me faz eu vá. Ela me faz eu vá. Ela me faz eu vá. Já me tinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a volta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no sapo me chama de pai. Na igrejinha me chama de pai. Se eu... Tchau! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos Tchau. 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 Tchau.